Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós aqui conversando sobre a mediunidade. E é muito interessante que o ano já vai acabando e a gente começa a ter as perspectivas do ano novo. Como é que a gente vai trabalhar? Como serão os nossos trabalhos mediúnicos presenciais ou a gente não sabe ainda? Então, tudo isso nos leva a fazer planos, mas que os nossos planos, meus queridos, sejam estabelecidos com Jesus. Que os nossos planos não tenham assim nenhum rasgo de vaidade, de personalismo, dessas situações transitórias. Que a gente consiga planejar realmente dentro dos padrões de Jesus, porque é o que dá certo, né? Há quanto tempo a gente vem tentando outros expedientes para resolver a nossa vida? E com certeza não tem sido bom. Há quanto tempo que a gente vem acreditando que ter sorte, né? Que ter uma identidade e, às vezes, até uma identidade mediúnica estará na apresentação do fenômeno mais extensivo, em que eu seja reconhecido aqui e ali ou acolá. E a gente viu que isso não trouxe resultado. Então, queridos, que a gente, de uma vez por toda, tome essa resolução de exercer a mediunidade com Jesus. É por isso que, nesse período, nós estamos trabalhando com esse livro Mediunidade com Jesus, do Espírito Carlos, através do médium Roberto Lúcio. E a gente vê, ao longo desse mês de dezembro, do Conversando sobre a Mediunidade, trabalhando essas propostas, que ele vai trazendo, todas elas apoiadas no Evangelho de Jesus. Então, hoje, hoje, a lição 7, acerca da mediunidade. E é uma fala de Jesus, anotada em Marcos, capítulo 8, versículo 29, em que ele fala assim, Mas vós, quem dizes que eu sou? E aí, continua, ele vai explicando, ele sabe, a maioria sabe que esse episódio foi quando ele pergunta aos discípulos quem ele é, quem dizem que ele é. E eu acho muito interessante ele perguntar quem dizem, quem dizem de mim. Porque é algo que a gente não gosta muito, não, que é ser avaliado. Jesus, sabendo quem ele era, sabendo o que ele deveria fazer, e fazendo o que deveria fazer, ele não foge ao padrão da avaliação humana. E a gente, muitas vezes, não quer ter a avaliação do companheiro. A gente sabe que exercício mediúnico, a tarefa mediúnica, a reunião mediúnica, ela tem que ter avaliação, né? Tem que ter avaliação, tem que se ouvir, ainda mais o trabalho em equipe, a gente tem que ter a escuta, tem que ter a escuta, para que o trabalho evolua, para que determinadas situações, determinadas dificuldades, consigam ser sanadas. Então, há todo um trabalho, há todo um cuidado da própria espiritualidade dentro dessa reunião, e a gente é orientado assim. Mas, às vezes, a gente não quer que alguém fale. Ou, às vezes, até a gente se sente inibido para apresentar as dificuldades que são nossas. Temos dificuldades, mas, muitas vezes, a gente tem uma inibição em apresentar os pontos nevráldicos que nós temos. E aí, a gente vê Jesus passando por essa avaliação. Aí, quando ele pergunta, quem dizem que eu sou? Aí eu falo, ah, Moisés, Elias, ou algum dos outros profetas ressuscitados. E aí, nesse momento, a palavra ressurreição, ela tinha como sinônimo reencarnação. Na verdade, eles eram reencarnacionistas. Então, acreditavam que Jesus poderia ser um daqueles profetas que havia reencarnado. E aí, ele pergunta, mas vós, quem dizês que eu sou? E nessa hora, então, Jesus, de avaliado, ele passa a ser avaliador. Ele quer perceber como é que os espíritos estão sentindo a tarefa que ele trouxe. E, na verdade, quando a criatura faz a avaliação do outro, ela também se autoavalia, porque a pessoa começa a pensar assim, eu ensinei direito? E alguém fala assim, mas Jesus, ele teria essa dúvida? Não é que tivesse dúvida, não, gente, mas é para ensinar a gente até como é que se faz também, não é? Ele conhece bem a nossa alma, sabe como as coisas se realizam. Mas nem sempre a gente se conhece e nem sempre a gente conhece a alma do outro, não é? E daí a gente fazia muitas confusões, muitas dificuldades. Então, ele vai dizendo aqui, as palavras de Jesus aos seus discípulos ressoam nos corações até o momento atual da humanidade. Isso assim, o magnetismo de Jesus é algo fantástico, não é? Quando a gente vê, muitos companheiros falam assim, ah, o nome tem poder e muita vida até de uma forma mística, mas a gente pode ver de uma forma científica, de uma forma vibratória. A vibração de Jesus, por ser superior e por ter uma abrangência que a gente não consegue dizer, consegue medir, então, com certeza, esse conteúdo vibratório é além do tempo e além do espaço. Então, até hoje, ressoa nas nossas almas essas palavras de Jesus. Jesus, e aí ele continua a dizer para nós, o Espírito Carlos, continua o Cristo a buscar em seus seguidores a resposta sobre o entendimento de cada um acerca do seu papel em nossas vidas. E aí nós, nesse período que estamos, em dezembro, ainda sobre as luzes de Natal, a gente tem que pensar assim, né? Qual é o resultado? Qual é o papel que Jesus desempenha em minha vida? Ele é um intercessor? Naquela hora em que eu estou com dificuldade, eu vou correndo para procurá-lo? É assim que funciona? Ou ele, na verdade, é um mestre, né? Dos meus corações, do meu coração? Então, como é que eu olho, como é que eu entendo, como é que eu trabalho com essa questão de Jesus na minha vida? É para a gente avaliar. E não é para avaliar para ficar, assim, arrasado, não, gente. É para a gente avaliar, para a gente aproveitar mais. Porque sabe aquela situação em que, às vezes, eu estou pedindo esmola sentada em cima de um tesouro? Muitas vezes é isso. A gente fica com a autoestima lá baixinha, num sentimento de desvalimento, de não aceitação mesmo, né? De impossibilidade. Quando, na verdade, queridos, temos Jesus. Temos Jesus. Temos esse corpo de ensinamento que é o evangelho dele e que a doutrina espírita vem restaurar, vem resgatar. Dando-nos roteiros, roteiros luminosos, aplicáveis no dia a dia de nossas vidas. Então, vamos pensar qual é o papel que Jesus tem desempenhado na minha vida, no meu dia a dia. E aí continua o Espírito Carlos. Ao aprendiz afeiçoado aos estudos evangélicos, a pergunta é um exercício de autoaprendizado e autoaprimoramento. Na lide mediúnica, em especial, é de importância aproveitarmos o momento para uma breve reflexão. Existem os que buscam a reunião de intercâmbio como simples sala de curiosidade e lazer, a fim de poder esbarrar com sinais que, embora interessantes, nada mais são do que fatos inusitados. Para esse, Jesus e sua verdade são objetos de simples curiosidade que, a par de maravilhar, nada produzem neles, a não ser momentos de deslumbramento. E é por isso que, muitas vezes, a gente procura a casa do Espírito e fala assim, eu quero assistir uma reunião mediúnica. E aí a pessoa responsável, elas cerceiam tanto e a gente fica aborrecido com a pessoa responsável. Às vezes, é aborrecido até com a direção da casa. Mas a pergunta é, por que você quer assistir? Não, eu quero ver como é que é. Não é isso, gente. Não é isso. O objetivo não é. Se eu quero ver como é que é, saber como é que é, existem as obras do espiritismo científico, as obras de Bozano, de Akzakov, de Lombroso, o próprio Leão Deni, mesmo na obra do Invisível, que trazem relatos de sessões e muitas outras, de sessões mediúnicas, falando como é que aconteceu. Então, isso vai matar a minha curiosidade. A mediunidade com Jesus, ela passa pelo viés do aproveitamento. Ela passa pelo viés da utilidade mesmo. E, na verdade, a curiosidade, ela não vai combinar com a utilidade. Até porque vai exigir uma grande ética, um trabalho de respeito bem profundo mesmo. Então, é por isso que a gente não pode entrar em qualquer reunião, em qualquer casa, para saber como é que é. Porque eu posso sair deslumbrada. Olha, que médios, que serviço. Mas e daí? A partir daí, o que eu vou fazer com o deslumbramento? Vai passar o tempo, eu vou querer assistir outra para ver se é igual, se é melhor, se é pior. E vou ficar nesse campo que não acrescenta nada. Amigos, estamos aqui pela Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. E nesse mês de dezembro, estamos aproveitando para trabalhar alguns tópicos do livro Mediunidade com Jesus. É o livro de Carlos, que veio pelo médico Roberto Lúcio. E nos fala muito sobre essa questão da evangelização, da educação da nossa mediunidade pelos padrões de Jesus, que são os padrões da doutrina espírita. Estamos no capítulo 7, em que ele fala acerca da mediunidade. É analisando uma fala de Jesus, anotada em Marcos, capítulo 8, versículo 29, em que Jesus fala Mas vós, quem dizes que eu sou? E aí continua o nosso querido Marcos a falar. Aprendizes existem que fazem do fenômeno simples correio dos planos superiores. a trazer novos conhecimentos ou noticiários do além. Esses, certamente, têm Jesus como simples profeta de boas novas, mas que estas fogem de suas possibilidades de acesso pela distância no tempo e no espaço. Então, além de eu querer saber o que Jesus falou, se está acontecendo, muitas vezes eu busco a mediunidade para querer saber determinados fatos. Por que está acontecendo isso agora, nesse momento? Quais são as causas? E aí, gente, é respeitável que eu busque isso para me consolar, para edificar, mas o Espírito aqui estuda. Ele tem a noção da ideia de Deus. Ele tem a noção que nada ocorre por acaso. Ele tem a noção da providência divina. Ele tem a noção da lei de causa e efeito. Ele tem a noção da lei de progresso. Então, ele não se perde em conjecturas quanto à justiça de tal ou qual acontecimento. esta é a nossa, vamos dizer assim, é a nossa certeza, é a nossa segurança. Então, o Espírito, ele vai orar, vai orar, sim, vai pedir fortalecimento, mas não vai precisar muito desse noticiário, não. Se vier, tudo bem, mas isso não é essencial para a nossa conexão com o amor, com a justiça, né, e com a vontade de Deus. Não há questionamento, né? O estudo vai dar essa segurança para todos nós. Mas, às vezes, a criatura quer só o correio, né? E a gente vê o trabalho do correio mediúnico como é uma tarefa, assim, é lindíssima, mas muitas vezes ingrata, porque a criatura, ela busca o consolo. Mas, por uma vírgula, por um senão, ela coloca abaixo toda aquela orientação e, muitas vezes, até desagredita médium, né? Desacredita da casa espírita e fala mal da própria doutrina. Por um detalhe, por exemplo, se fosse meu filho, teria falado do cachorrinho, que ele gostava tanto. Determinados detalhes, acessórios, mas que, para a criatura, aquilo é mais importante para a comprovação do que a própria identidade, do que a própria vibração. do seu ente querido, que, muitas vezes, a criatura convive, mas não conhece o conteúdo vibratório do outro, o sentimento do outro, que é o fundamental, não é o pensamento do outro. E continua o Espírito Carlos. Aos que fazem da tarefa uma obrigação que possa liberá-los de sua mazelas, capazes de oferecer de tranquilidade e bem-estar. São os que veem no Cristo um reparador de suas falhas que devem devolver-lhes em bens o trabalho que realizam em seu nome. Então, a gente sabe que muitos companheiros falam assim, eu vou trabalhar na desobsessão ou no atendimento espiritual, senão eu vou ficar maluco de tanta perturbação. É claro que, às vezes, a pessoa chega nesse estado de perturbação mesmo. E até, companheiros, alguns de nós que viemos de mocidade espírita e que trabalhamos na mediunidade, e não passamos por determinados tormentos perturbadores, mas, mesmo assim, a gente analisando o próprio íntimo, eu posso falar isso, meus amigos, eu falo assim, com certeza, se não fosse a orientação da mocidade espírita, da doutrina espírita e da mediunidade com Jesus na disciplina da casa espírita, com certeza, eu até brinco, seria muito perturbada, mais perturbada do que eu já sou. Assim, porque, né, a gente vai caminhando, mas, assim, a gente, essa é a brincadeira, eu viveria grandes conflitos e grandes perturbações na área do pensamento, sabe, na área do intelecto, procurando, questionando e, muitas vezes, preenchendo a minha mente e o meu tempo com coisas totalmente irrelevantes, mas perturbadoras. Então, eu tenho certeza que esse equilíbrio, essa parcela de equilíbrio que eu usufruo hoje, eu devo ao exercício da mediunidade e devo muito aos orientadores das casas, porque eu passei, né, do Núcle Espírita Pedro e Paulo, do Centro Espírita Leão Denim, devo muito, devo muito ao estudo da doutrina espírita, devo muito ao trabalho espírita, mas eu sei, mas eu sei que isso é para me levar o quê? Ao serviço com o amor, não ao serviço por obrigação ou por medo, e se eu deixar eu vou perturbar, eu vou fazer só por isso, não, vai chegando um momento que a gente começa a ter um amor tão grande e nesse momento mesmo, embora continuemos trabalhando pelo sono físico e tudo isso, mas a gente tem saudade, né, do trabalho mediúnico presencial, saudade mesmo, emoção mesmo, porque isso já faz parte da nossa vida, já é algo muito bom, a gente gosta de fazer, e isso que conduz não é a bela virtude nossa, não, é o entendimento, a aplicação da doutrina espírita no nosso dia a dia, e aí o Espírito Carlos continua a falar para todos nós, há também aqueles que por muito lutarem e sofrerem e por ter amadurecido, buscam no intercâmbio medianímico um momento abençoado de contato com irmãos, companheiros, que com mais ou menos recurso que eles próprios, reúnem-se para o exercício primordial da fraternidade e da caridade, são esses os que propriamente poderiam responder com o apóstolo Pedro, tu és o Cristo, filho de Deus vivo, e aí nós temos na obra belíssima memória de um suicida, um capítulo intitulado Nossos Amigos, os discípulos de Allan Kardec, em que o Camilo Castelo Branco vem falando daqueles médios que vão numa reunião mediúnica, gente, e ele fala aquele ali saiu com problemas domésticos, aquele outro não teve nem como fazer, não vai ter nem como fazer a refeição seguinte, então pessoas pobres, pessoas sofridas, pessoas doloridas, mas que naquele momento se integravam e se entregavam totalmente à tarefa do amor cristão no socorro aos espíritos suicidas. Então, o que é isso? Lutaram, sofreram, mas amadureceram. E aí, esse momento é um momento abençoado. eu me lembro que a dona Ivone Pereira, ela fala que os momentos, ela teve muita luta, muito sofrimento na sua vida e que os momentos de felicidade que ela teve foram os momentos de contato com os espíritos, foram os momentos de trabalho mediúnico. Por quê? Porque ela amadureceu, ela amadureceu e viu que fora da tarefa com Jesus não há alegria legítima. E esse contato com a espiritualidade amadurece, consolida em nós a certeza desse amor de Deus, a certeza da transitoriedade da vida material e do objetivo da nossa própria vida material. E aí, ele encerra dizendo, eu vou até voltar, ele fala, há também aqueles que por muito lutarem e sofrerem e por terem amadurecido, buscam no intercâmbio medianímico um momento abençoado de contato com irmãos, companheiros, desculpe, que com mais ou menos recursos que eles próprios reúnem-se para o exercício primordial da fraternidade e da caridade. São esses os que propriamente poderiam responder com o apóstolo Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, quer dizer, são aqueles que encontraram na mediunidade com Jesus, Jesus na mediunidade. E aí, ele vem no último parágrafo dizendo, neles habitam os verdadeiros ideais da tarefa, neles vivem os sentimentos clareados pela verdade do trabalho. Por eles e através deles, espalha-se a luz divina que os ilumina e progressivamente iluminará toda a terra, fazendo desta um campo infinito de frutos de amor. Então, eu achei essa mensagem consoladora, alentadora para o nosso momento de busca. Estamos buscando e aí, eu tenho que pensar assim, eu estou buscando o quê? Qual é a minha proposta na tarefa mediúnica nesse ano que eu estou se anunciando? Trabalhar, como eu vinha trabalhando, muitas vezes com disciplina, mas assim, arrastando a tarefa ou trabalhar com alegria do trabalhador é cristão. Sabendo que a tarefa não é do homem, não é do presidente da casa espírita, não é do diretor do departamento, não é do responsável da sala, a tarefa é de Jesus. Eu estou a serviço de Jesus. Então, será que eu estou tendo essa consciência a quem eu estou servindo? E aí, companheiros, a partir dessa tomada de consciência, vai haver naquele brilho, brilhe a vossa luz, vai haver nessa consciência mediúnica, vai haver na grande alegria, a gratidão por estarmos reunidos com companheiros encarnados e desencarnados com o objetivo unicamente do bem. E isso irá nos fortalecendo, irá nos sustentando, irá nos dando condições de naquele momento em que fomos perguntados pela consciência o que é que eu estou fazendo do Cristo. O que significa o Cristo na minha vida? E eu poder falar assim com o meu coração bem limpo, como o Pedro falou, né? Ah, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não mais o intercessor, não mais alguém que eu estou trabalhando com obrigação, não mais o objeto da minha curiosidade, mas sim, esse mestre do meu coração, como diz a música, esse refúgio para o meu olhar. E aí a música continua, que é a oração dos servos fiéis, né? Faz o Senhor brilhar os teus lindos laureis em teus servos fiéis. Abençoados sejam todos aqueles que já conseguiram amadurecer e trabalhar a mediunidade com Jesus. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.